Na tentativa de driblar afastamento do cargo, a defesa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tenta recorrer ao Supremo. A informação é da Camila Yunis. A defesa de Wilson Witzel ainda aposta no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter o afastamento do governo do Rio. Mas especialistas dizem que as chances são mínimas. O Ministério Público Federal acusa Witzel de fraudar contratações de bens e serviços no combate à pandemia. Por 14 votos a um, o STJ confirmou a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que afastou o governador. Benedito entendeu que medidas urgentes precisavam ser tomadas. Em petição enviada ao STF na sexta-feira, os advogados argumentam que não há prova de que Wilson Witzel estivesse praticando crimes e obstruindo as investigações. A defesa sustenta que o afastamento gera danos irreparáveis ao governador e ao Estado e pede urgência no julgamento. Uma ação do PSC, partido de Witzel, também no Supremo, contesta o poder de um único ministro do STJ de afastar governadores. O advogado e mestre em Direito do Estado, João Fernando Lopes de Carvalho, não acredita, porém, que o STF vá reconduzir o Wilson Witzel ao cargo. É possível que essa ação seja procedente? Talvez. Me parece um pouco de intromissão do Supremo Tribunal Federal em regimento interno de outros tribunais e até uma certa invasão de competência legislativa. Sem dúvida, uma decisão como essa traria mais segurança institucional. O professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, Rubem Glezer, vê um excesso de decisões monocráticas nos tribunais superiores do país. O advogado de Wilson Witzel, Roberto Podival, avalia que, a partir de agora, o governador terá chance de se defender. O recurso está nas mãos do ministro Dias Toffoli, que deixa a presidência do STF nesta semana para dar lugar a Luiz Fux. Na semana passada, Toffoli negou um pedido da defesa de Witzel para suspender o julgamento no STJ, que acabou confirmando o afastamento por 180 dias.